Meu nome é Guido Horta, eu sou biólogo, produtor e colecionador de plantas de clima árido. E aqui no nosso espaço a gente tem guardada uma coleção que conta com mais de 1500 espécies de cactos e suculentas do mundo inteiro. Essas plantas que ganham cada vez mais aficionados evoluíram para ocupar locais extremamente áridos, com solos rochosos e pobríssimos em matéria orgânica. E por isso elas têm necessidades extremamente específicas em relação ao substrato mais adequado para cultivá-las. E foi pensando em todas essas necessidades que nós, em parceria com a Terral, formulamos o Terral Suculentas Pro, um substrato tecnológico e com insumos nobres, que tem tudo o que seu cacto e suculenta precisa para se desenvolver forte, vigoroso, bonito e livre de pragas. Um substrato ideal para cactos e suculentas deve obedecer a três critérios básicos. O primeiro é que o substrato deve ser de baixa densidade. Isso vai facilitar o processo de enraizamento, permitindo que a planta forme raízes fortes e vigorosas, que vão nutri-la durante todos os seus estágios de desenvolvimento. O segundo quesito é que o substrato deve drenar muito bem e não deve ter nenhum elemento em sua composição que retenha umidade. Isso porque uma das maiores causas de morte, tanto de cactos quanto de suculentas em cativeiro, são fungos que acometem a planta pela região radicular, causando o aplodecimento do corpo vegetativo. Os fungos são micro-organismos que se proliferam em ambientes úmidos e ricos em matéria orgânica. Por isso, um substrato que drena muito bem e não retenha umidade, cria um ambiente muito menos propício para a proliferação desse tipo de micro-organismo, que pode ser extremamente danoso para a nossa plantinha. E o terceiro fator é que ele deve conter baixos níveis de matéria orgânica. Como a gente acabou de falar, uma mistura rica em matéria orgânica, cria um ambiente muito mais propício para a proliferação de fungos, que podem ser extremamente danosos, tanto para cactos quanto para suculentas. E pensando em tudo isso, a gente pôl um substrato que, além de satisfazer todas essas necessidades, permite que a plantinha fique no recipiente por um longo período, sem precisar de manutenção. A base da fórmula desse nosso novo produto é perlita expandida, casca de arroz carbonizada e humus de minhoca. A perlita expandida é um mineral de baixíssima densidade e que não retém nenhuma umidade. Ele deixa a mistura final bem levinha e bem drenável, o que facilita muito o processo de enraizamento e evita a proliferação de fungos. A casca de arroz carbonizada, além de melhorar muito a drenagem e o enraizamento, por também possuir uma baixa densidade, libera silício, que é um antifúngico natural extremamente eficiente. O humus de minhoca é a parte orgânica do nosso substrato, que vai fornecer para a nossa plantinha todos os macro e micronutrientes essenciais que ela vai precisar para o seu desenvolvimento saudável. É uma matéria orgânica de altíssimo valor biológico e que é livre de sementes de erva daninha. Além desses três componentes, o nosso novo produto contém adubo sólido de liberação lenta, que vai manter a nossa planta nutrida e saudável por muito mais tempo e que foi escolhido pensando justamente nas necessidades nutricionais específicas desse tipo de planta. Adubo orgânico, também de liberação lenta, que vai permitir que a plantinha fique por um tempo ainda maior no recipiente, sem precisar de nenhuma manutenção. Silício, que além de ter propriedades antifúngicas, aumenta a espessura da parede de celular do vegetal, o que torna a planta muito mais resistente a todos os tipos de infecção, como por exemplo, pulgões e coxonilhas. Também contém magnésio, um nutriente benéfico que aumenta a produção de antociamina, um pigmento que vai do laranja ao vermelho, chegando ao quase negro, que vai deixar a nossa plantinha muito mais bonita e muito mais colorida. E como se não bastasse tudo isso, o nosso novo produto ainda conta com precursores hormonais, que aumentam a velocidade do enraizamento, crescimento covegetativo, e polímeros orgânicos, que quando em contato com a água, retém a umidade para si, diminuindo a umidade do solo. Esses polímeros, que quando hidratados, aumentam muito de tamanho, fazem com que as raízes dos vegetais cresçam para dentro deles, mantendo a plantinha hidratada por um período muito maior, o que diminui a necessidade de regas. Nosso novo produto foi testado em literalmente centenas de espécies de cactos e suculentas, e ele foi resultado de vários testes, como a gente acabou de falar, muitos anos de experiência prática no cultivo de cactos e suculentas, e principalmente, muito amor por essas plantinhas.